Agacha, subiu, para, ótimo, beleza? Isso, filho, você tá na água. Ótimo. Vamos fazer mais uma vez desse? Agora nós vamos fazer o streamline completo. Une os dedos. Lembra que tem nadador que gosta de fazer isso. Outra coisa, lembrando da posição da cabeça. Olá, olá, pessoal! Salve, salve, salve! Segunda palestra, décimo, primeiro dia do MIT Olímpico Double Age com Cadeta. E agora, pé de passagem, o tênis, turma, o tênis. E dividindo essa tela com a gente, nada mais, nada menos do que um dos maiores nomes do nosso tênis feminino. Ela que bate um bolão até hoje em dia. Até hoje em dia ela bate um bolão. Eu sou a palavra de Patrícia Medrado. Seja muito bem-vinda, Patrícia! Poxa, obrigada, obrigada. Essa foi uma boa apresentação. Gostei desse bolão aí. Ah, estou surpreendente com isso. Não tem no ESPN, não tem no Esporte TV, com certeza. Só aqui no Cuca Beta Double Age. Nosso sujeito alegre de fazer esporte aqui. Gente, Patrícia Medrado, eu vou tentar resumir o currículo dela, mas para quem aí era adolescente nos anos 80, curtiu o tênis, curtiu o Luciano do Vale, Bandeirantes, o Canal do Esporte, com certeza ouviu falar. A quem aqui de São Paulo, que tinha o jornal Gazeta Esportiva, ou a tênis Brasil, que já tinha uma circulação maior, com certeza conhece Patrícia Medrado. Medalista de prata nos Jogos Panamericanos de 1975, na Cidade do México, nona melhor dupla do mundo, ao lado de Cláudia Monteiro, em 82, 48ª colocada no REC Mundial de Simples, em 82, melhor tênista do REC brasileiro por 11 anos consecutivos, Caio Graco. Tem o maior número de participações e vitórias pelo Brasil na Federal Cup, que é uma Copa Davis feminina, se eu estiver correto, se eu estiver errado, já dê um xizinho para mim, por favor. E tenta campeão mundial master em simples, tenta campeão mundial master em duplas e bicampeão mundial e master em duplas mistas. Formada em educação física, fisioterapia e depois, após carreira dela, ela é diretora executiva do Instituto Patrícia Medrado, que implantou o tênis em mais de 30 espaços públicos em São Paulo, atendendo quase 3 mil crianças jovens e adultos. Ou seja, gente, só o Instituto já é um exemplo de paixão no esporte e um exemplo que, tenho certeza, que motiva outros projetos sociais, como eu já tive a possibilidade de ver uma apresentação do Instituto de Patrícia Medrado, inspirando outros homens aí espalhados. Então, Patrícia Medrado, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Meet Double Edge Coca-Beta. Bacana, boa noite, estou super feliz com esse convite de vocês, porque eu adoro falar sobre tênis e adoro o esporte, e, obviamente, levando aí essa minha experiência de tantos anos nessa modalidade. E quero parabenizar vocês, porque juntar 45 modalidades para fazer esse meeting não deve ter sido fácil. Estou três palestras por noite, eu venho acompanhando, entro, assisto, e é muito bacana poder passar essa mensagem do esporte num momento tão difícil que a gente está vivendo, né, e é um momento saudável, alegre, né? Então, vamos nessa. Obrigada pelo convite, Double Edge e Coca-Beta. Obrigado, é uma honra tê-la conosco aqui, eu também estou emocionado, né? Sou fã e primeira mulher comentarista de tênis da televisão brasileira, viu, Marcelão? Sim, abrindo portas, né? Se hoje a gente vê também isso no futebol acontecendo, com certeza a primeira a abrir a porta foi Patrícia Medrado. Ela preparou uma apresentação muito bacana para a gente, mas antes eu queria ouvir um pouquinho dela. O que a gente pode esperar do torneio olímpico de tênis em Tóquio, Patrícia Medrado? Então, infelizmente, né, a gente tem perdido aí alguns integrantes, alguns tênistas famosos, pela questão dessa falta de segurança, muita gente, agora saiu o Kyrgios, por exemplo, um australiano, que é muito bom, o Diogo está confirmado, o Federer ainda está na dúvida, embora a Federação Suíça tenha inscrito, né? Então, a gente espera o espaço onde vai ser realizado, é maravilhoso, eu até botei uma foto, achei bacana. Eu fiz uma apresentação, assim, muito leve, só, mas com ilustração, que é para as pessoas entenderem um pouco os meandros do esporte e a sua evolução e tal. E aí, coloquei essa foto aí, onde vai ser realizado, e você vai ver que vai dar pena de ver um lugar tão bacana, né, para 10 mil pessoas, que vai estar vazio, né, porque não vai haver público nos Jogos Olímpicos, né? Mas eu acho que o tênis é um esporte, assim, muito popular, muito mais popular hoje em dia, aqui não tanto no Brasil, talvez, mas no mundo todo ele é muito popular, e, com certeza, eu espero que os Jogos sejam de altíssimo nível, né? A gente perdeu a Serena, o William, né, perdemos a Ralepe, mas a número um do mundo talvez esteja lá, então tem muita gente boa, né? Mas, obviamente, que sempre um ou outro vai desistindo aí, em função do... Atenção. Eu acho que você não teve esse problema de não ter torcida, né, na época que você jogava, eu acho que a gente sempre teve torcida, isso é muito bacana. Mas você acha que influencia, de alguma maneira, o psicológico do atleta, a falta de... Os bons, né, os mega jogadores, eles sentem falta, assim, porque eles sabem mover com a torcida, não sei quem acompanha, não sei o público que a gente tem, eu acho que tem muita gente aí da Educação Física, que é ótimo, né, um público que a gente tem muito para conversar com eles, mas quem é fã de tênis e que acompanha vê o quanto os jogadores acabam num determinado momento com os braços para cima, chamando a torcida, aqueles... Você tem uma ideia, a quadra central do US Open cabe em 22 mil pessoas, imagina 22 mil pessoas te assistindo, né? Agora, quem tem essa possibilidade são os tops, né? Mas, cada vez mais, inclusive tem uma foto aí que compara o Wimbledon antigo com o Wimbledon atual, cada vez mais gente assiste, então, obviamente, aqui é gostoso você jogar para uma torcida, né? Vamos ver, vamos ver a apresentação já, Marcelinho? Você quer falar alguma coisa? Não, não, pelo amor de Deus, não vou falar. Eu quero ouvir... Eu quero ouvir essa mulher a noite inteira. Eu vou tentar correr, que é para ver se a gente consegue conversar um pouco, sei lá, algum interesse, alguma pergunta, mas se daí foi um pouco um roteirinho que eu fiz, mas pode passar. E aí a minha apresentação, porque eu sei que essa turma aí jovem, né, quando deve estar assistindo aí, não era nem nascida, né? Mas eu tive aí o meu auge na década de 80, né? E aí o que você já falou mesmo, vice-campeã pela americana, coisa e tal, e aí o que eu faço hoje em dia, que é estar à frente do Instituto Patrícia Medrado, que eu fundei lá em 1998, e sou líder do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil. Uma das líderes, acho que a Pathy Braco aí, minha outra líder, deve estar me assistindo aí, que eu convidei. Mas, enfim, e para falar um pouco do esporte, né, o tênis de campo é um esporte fascinante, né, mas tem muita coisa dúbia na sua história, né, então ele se origina, né, ele descende desse jogo chamado Je de Palme, que era jogado nos monastérios, ele vem do clero, né, eram os mojos que jogavam naquela vontade de fazer alguma coisa ali, nos pátios dos monastérios, então eles batiam com a mão, chamava Je de Palme, porque batia com a palma da mão, e eles batiam na parede, nos pátios, e esse jogo foi pegando uma popularidade, e ele era jogado primeiro com a mão, depois luva, depois uns objetos com cabo, estilo um par, assim, não era furado, né, isso no século XIV, mais ou menos, depois é que vieram as raquetes. E aí, já no século XVI, o esporte já estava na Europa toda, né, e aquelas bolas eram duras mesmo, chegavam a machucar a mão, por isso que depois passaram a jogar com luva, mas eram bolas com areia, com pó de serra, com vários elementos, e depois lã comprimida, e todas revestidas de couro, para depois evoluírem para a borracha, e finalmente, essa bola que a gente conhece, que você acabou de mostrar, claro que no tamanho maior que a bola é um feltro, né. Mas, enfim, e aí ele foi muito praticado pelo clero, obviamente, pela monarquia e pela nobreza, então foi um esporte que sempre foi elitizado. Até hoje, a gente tem um pouco esse estigma, principalmente aqui no Brasil, de que o tênis é um esporte de elite, só praticado, porque, claro, ele sempre foi jogado em clubes, depois vieram as academias, mas eu quero mostrar, no final dessa apresentação, como é que a gente, no Instituto Patrícia Mendrado, populariza isso, porque essa é uma bandeira que a gente carrega, né, como popularizar o esporte, levando ele para as escolas. Isso foi uma sacada que eu tive lá em 96, inconformada com essa situação do tênis profissional, né, a gente, difícil para as meninas, eu treinava uma equipe, as meninas não conseguiam viajar, não tinham verbo, eu falei, não é por aí, naquela década, o tênis não era tão conhecido, e a gente penava para conseguir que as meninas viajassem, e, obviamente, sem acompanhamento nem nada. Mas, enfim, aí, o tênis foi sempre praticado por essa elite, e até que, lá no século XIX, 1874, o Major Winfield, um major inglês, ele acabou patenteando, né, acho que quem for buscar, pesquisar esse livro, muita gente vai achar que esse Major Winfield foi quem criou o tênis, mas não, ele simplesmente foi o esperto, foi o marqueteiro da época, colocou numa caixinha, quatro raquetes, bolinha, rede, e aí comercializou, botou um papelzinho com algumas regras, e começou a popularizar, a vender esse kit, para ser colocado em qualquer espaço. E aí fez tanto sucesso, que três anos depois, em 1877, eles fizeram o primeiro torneio, que é chamado Wimbledon, que acabou de acabar hoje, o Djokovic ganhou, não sei quem teve a oportunidade, e aqui tem uma foto aqui, olha, esse foi o primeiro Wimbledon realizado, e o Wimbledon é um bairro em Londres, aliás, é fora de Londres, né? Nossa, é 1877, é 1877, esse primeiro Wimbledon? 1877, 100 anos depois, coincidentemente, quem ganha o Wimbledon foi uma inglesa, a Virginia Wade, foi um marco aí na história do torneio, mas é um torneio que mantém as mesmas tradições, até hoje, só se joga de branco, mas isso eu vou mostrar para vocês, depois também a evolução. E aqui é exatamente esse G. De Palme, que eu vinha falando, você vê que, o curioso desse G. De Palme, é que até hoje ele é usado, mas olha só as vestimentas, como ele era jogado em salões compridos, e aí é o que se diz da origem do esporte. E o tenê, o tênis, a palavra tênis, vem do verbo tenê, tome, né? Então, é quando você vai começar o jogo, diz, toma. E aí, parece que foi também isso. Isso aí é só um pouco para ilustrar, mas pode passar, por favor. E aí, a quadra, como ela é hoje em dia, que é essa aqui da esquerda, e a quadra é muito comprida, né? E ela é toda de, se você for ver as dimensões, ela está sempre, tem sempre números quebrados, né? 23,77, 8,40. Isso por quê? Porque a medida métrica, o nosso sistema métrico, é métrico, e o inglês, ele é de pés, né? Feet, ou jardas. Então, passando para o nosso sistema, ficou tudo quebrado. Mas só para ver, ter uma ideia da dimensão, né? Você vê que são 23, metros e 77 centímetros, uma quadra muito comprida, no meio da rede, ela tem 91 centímetros, nas pontas, 1,07, né? E essa grande área aqui, nas laterais, chama-se corredor, né? E só é usado para o jogo de duplas. E o jogo, obviamente, que joga-se em simples, em duplas masculinas, duplas femininas, e em duplas mistas. Não são todos os esportes, né? Que você vê essa conjunção, né? De homem jogando contra mulher, com mulher, né? É muito interessante isso. E é jogado em três sets no feminino, em cinco sets no masculino, em alguns torneios, mas normalmente, no circuito normal, é jogado só três sets, tanto um quanto o outro. E um set, o que que é? Todo mundo já conhece a expressão set, que também tem no vôlei, coisa e tal, mas um set é um conjunto de seis games. E o game, ele é composto por, no mínimo, quatro pontos, né? E aí vem a outra confusão do tênis, né? Essa contagem, muita gente acha confuso, mas é como aprender a dirigir, né? Primeiro você olha para a marcha, depois você já tira de letra, né? Então, o ponto, ele tem, quando está zero a zero, o primeiro ponto fica 15 a zero, depois o segundo ponto, 30 a zero, o terceiro ponto, 40 a zero, e o outro é que você finalmente, ganhando, faz um a zero. Agora, se empatar de 40 é iguais, tem que ganhar duas vantagens. Mas aí, né? Essa pergunta, mas por que essa loucura dessa contagem, né? E aí tem três teorias que eu coloquei aqui do lado, que é a teoria do sextante, que é um aparelho de navegação e um aparelho também que mede a distância de astros, né? Então, ele tem um ciclo de 60 graus, então, imagina-se que talvez por causa desse aparelho, muito usado na época, aí a contagem ficou assim. Muita gente atribui também a teoria do relógio, porque é 15, aqui no meio, né? 30, e ao invés de 45, eles arredondaram para o 40, e o outro ponto seria o da hora, né? Que seria o 12, que seria o game, né? E também existe a terceira teoria, que, olha, aqui tem um exemplo até de uma quadra de GD Palme, que curiosamente, esse esporte de onde o tênis se origina, curiosamente, ele ainda existe, ele é conservado lá, eu estive, na minha última viagem à França, no jardim de Luxemburgo, eu vi um pôster convidando para esse jogo, a final do GD Palme, eu não acreditei que ainda se joga, então, ele ainda, eles conservaram essas regras, e ainda joga o GD Palme, o tênis aí virou uma bifurcação, né? Cresceu como esporte separado, com outras regras, e o GD Palme ainda existe. Então, como está vendo essas tiras, então, a outra teoria para explicar a contagem do tênis está relacionada a essas tiras, cada vez que a pessoa ganhava o ponto, ela avançava 15 pés, então, talvez fosse isso, 15, 30, 40, 45, depois passou a 40, enfim, isso só são curiosidades do esporte, porque, de acordo com o livro que você pega e estuda, tem uma história diferente, mas não há certeza sobre isso, né? Aqui já até chegou aqui para as escolas sem materiais, pode ser uma alternativa? Sim, vamos falar disso mais para frente. Pode passar aí, por favor. E aí, o tênis oficial, ele é realizado também em quatro tipos de piso, né? É o piso de grama, que você está vendo aqui nessa primeira, que foi daquele primeiro Wimbledon, de 1877, grama era jogado não só na Inglaterra, como na Austrália, porque também tem colonização inglesa, na verdade, né? E até nos Estados Unidos mesmo tinham algumas quadras de grama, porque foi onde se originou o esporte, né? Essa quadra de baixo aqui é Roland Garros, aqui nós temos o Guga, né? O nosso Gustavo Kirchner, que ganhou três Roland Garros, em Paris. Esse torneio começou em 1925. Esses são os quatro torneios mais importantes do mundo, né? O Wimbledon, Roland Garros, o Ivers Open e o Australian Open. Isso é o que a gente chama de Grand Slum. e com os três pisos oficiais. Essas duas são de piso sintético, né? Muita gente diz que é cimento. Não, não é cimento, né? Tem uma camada asfáltica por cima, porque se for cimento, racharia totalmente, né? E esse Aberda Austrália, até tem a minha foto aqui, porque eu fui lá, não em 1891, mas eu estive lá para assistir esse torneio, porque, curiosamente, na minha época de tenista, eu joguei 15 anos no circuito, eu fui a oito Wimbledons, fui a onze Roland Garros, fui a inúmeros também, a US Open, mas o Australian, como era em janeiro, eram minhas férias, eu nunca ia, porque era em grama. Antigamente era em grama, agora já não, né? Você vê que essa foto aqui é recente. Eles foram trocando, passaram para um outro piso emborrachado, e aí, finalmente, chegaram no piso sintético, né? Então, são pisos oficiais, não precisa ser um ou outro, e cada um tem a sua especificidade. E aí, você vê que, depois de Wimbledon de 1877, vieram todos esses outros, e o último, o mais novinho, é, na verdade, Roland Garros, em 1925. Patrícia, uma curiosidade, o tipo de piso, a pessoa se especializa no tipo de piso, ou ele tem que ir, vamos para a guerra lá, e se vira, ele treina em todos esses tipos. É diferente do outro, né? É difícil treinar em todos os pisos, porque eles são mais característicos, né, de locais, né? Por exemplo, aqui no Brasil não tem quadra de grama, né? Então, não dá para a gente treinar em grama. Houve uma época em que alguns locais colocaram aquela grama sintética, eu me lembro de uma academia em São Paulo que tinha, mas a grama sintética, para que ela tenha aderência ao solo, você tem que jogar areia, né? E aí, se você não dosa bem essa areia, ela fica escorregadinha, entendeu? Então, não foi um piso que fez muito sucesso aqui. Eu, quando jogava, quando ia para o Wimbledon, eu ia para a Espanha, porque a minha técnica era uma espanhola, que o clube dela tinha essa grama sintética. Então, eu treinava lá, porque é um jogo totalmente diferente, você tem que jogar mais agachado, né? O Slice, o tipo de batida que você dá um pouco diferente, né? Agora, se você está aqui no Brasil e vai jogar torneio em Saibro, você pode escolher, sim, treinar mais em Saibro, e aqui tem muitos locais que tem essa outra quadra sintética, né? O ideal, obviamente, é que você treine no piso que você vai jogar. E tem, de acordo com o tempo, a ocasião, os meses do ano, tem a época dos torneios de Saibro, depois vai para a época torneio de quadra rápida, depois época de grama, e aí os jogadores gostam de jogar mais de um, porque eles vão se adaptando ao piso, né? Legal. Obrigado. Pode passar, por favor? E aí, mais ou menos, a organização do esporte, né? O esporte, ele foi evoluindo até chegar em 1968, porque era um esporte amador, e aí, em 68, houve esse rompimento, esse rompimento não, mas foi criado o esporte profissional, que é o que a gente chama de Open Era, a Era Aberta, que foi a partir de 68, né? Em 1913, aí criam a associação, a Federação Internacional de Tênis, em 72, a associação dos homens, né? Que é a ATP, e a das mulheres. Então, ficou um órgão que rege, na verdade, é assim a estrutura do tênis, um órgão, a ITF rege os grandes slams, esses torneios grandes, os torneios para a equipe, o torneio Infanto-Juvenil, os cursos de profissionais, o Circuito Sênior, que é esse que eu participo aí, que você até falou quando leu os meus títulos, que sou pinta campeã e tal. Então, isso é tudo ITF. A ATP faz todos os torneios ao longo do ano dos homens e a WTA, Women Tennis Association, das mulheres. Mas o interessante nessa história é que em 1968, quando rompeu, quando acabou com o tênis amador e começou a era do profissional, já houve o que a gente sempre sabe, a discriminação entre homens e mulheres. E aí eu fiz esse recorte aqui para falar só disso, porque inclusive tem um filme na Netflix que retrata esse momento, que é muito, muito interessante, eu recomendo, que é chamada Guerra dos Sexos. Bom, as mulheres se revoltam logo dois anos depois, quando elas percebem que elas ganhavam um oitavo do que os homens ganhavam. Já houve uma separação muito grande. Aí elas rompem com esse sistema que estava coordenando esses torneios, fazem, simulam um contrato ali específico de um dólar com uma editora de uma revista conhecida lá, só para dizer que elas faziam parte desse grupo e aí criam um circuito próprio. Elas se arriscam, porque elas romperam, na verdade, com a entidade máxima do esporte. E daí criam, foi aí que, três anos depois, já em 73, é que a WTA é fundada, justamente com a Billie Jean. Então, esse jogo que chama A Guerra dos Sexos, ele foi um dos mais vistos de todos os tempos. Mais de 90 milhões de pessoas assistiram no mundo todo, porque ele foi televisionado. Foi o quê? Um desafio desse senhor Bobby Riggs, que já era um jogador aposentado, 50 e poucos anos, que desafia a Billie Jean para um jogo. E ele era muito sarrista e fazia muitas piadas e brincou muito, porque ele já havia ganho de uma outra tenista. E daí isso incitou a Billie Jean. Foi um momento também do feminismo, que o feminismo estava muito presente na vida das mulheres e do mundo, na verdade. Foi uma época importante. E daí ela ganha. Então, isso foi muito importante para o tênis feminino. Foi daí, a partir daí, em 73, os patrocinadores também foram chegando. Essa atenção foi dada ao tênis feminino. E chegou onde chegou. E eu vou te dizer onde chegou. Se você pega a revista Forbes e olha as 10 atletas mais bem pagas do mundo de todos os esportes, 9 são tenistas, você acredita? Só existe uma jogadora ali, que é a Alex Morgan, que é do futebol americano, que está entre essa lista das 10 mais bem pagas. Então, você vê o quanto as mulheres se deram bem e cresceram com esse movimento todo que começou lá nessa época, em 1970. Eu tenho orgulho de dizer que eu estava por ali também, já estava ali jogando, dando as minhas primeiras requetadas. Foi ali que eu descobri que eu podia viver do tênis, né? Que o tênis era um esporte profissional, porque, na verdade, quando eu comecei a viajar, eu só queria conhecer o mundo, né? Esse foi sempre o meu objetivo. Que bacana. Mais bacana. Você pode passar? Tem alguma pergunta aí? A gente pode ir falando. Aí, uma, assim, de curiosidade, a evolução das raquetes, né? Como as raquetes, no início, elas eram totalmente artesanais. Você vê como elas têm... Elas são meio tortinhas aí nessa primeira foto. Depois, elas passaram a ser industrializadas. Aqui você vê que já tem uma máquina que a madeira industrial era um raquete de madeira, cabeça pequena, pesada. Uma raquete dessa pesa meio quilo. E aí, logo depois, vieram as raquetes de aço, as de alumínio. Até hoje tem raquete de alumínio. É um material mais barato, né? Por isso que... Não dá para a gente dizer que o tênis é um esporte de elite, porque uma raquete, realmente, uma raquete cara, que é essa última aqui, por exemplo, a de fibra de carbono, ela pode custar 1.500 reais. Mas você compra uma raquete de alumínio para uma iniciação por cento e poucos reais, entendeu? E dura eternamente, né? E aí, nesse meio... A de carbono... Desculpa, Patrícia. A de fibra é melhor ainda do que a de titânio? Sim, sim. A fibra de carbono é o melhor material hoje em dia. A de titânio não é assim... Teve, por exemplo, teve uma de cerâmica, a fibra de cerâmica, também, uma época, foi comercializada, mas também não fez muito sucesso. A de grafite é muito comum. E as misturas, né? Eles misturam materiais, né? Tem esse daqui, fibra de vidro. Essa raquete que nós aqui é curiosa, porque é uma marca de esqui austríaca. Só que eles abriram uma fábrica aqui no Brasil, naquela época. Então, todos nós jogamos com essa raquete. Cláudio Monteiro, eu, Kimahí, Cássio Mota, né? Quem conhece o tênis antigamente, na época, se você olhar as fotos, você vê... Nós tínhamos uma décima. Nós tínhamos uma décima em casa. Meu pai jogava tênis e ele tinha uma décima em casa. Agora, você me fez lembrar aqui. Legal. Foi por isso, né? Porque, como ela estava aqui, aí todos os brasileiros jogavam. Nossa! Era pesada também, mas era bacana. Ah, e esse cantinho aqui, essa coisa laranja, é só para mostrar a evolução, como a tecnologia influi hoje em dia no esporte. Já tem raquetes com chip no cabo. Então, eles colocam esse chip ali e você consegue depois, por meio de um aplicativo, coisa e tal, fazer todo um estudo de quantas bolas você bateu, velocidade, o spin. Uma loucura, uma loucura. Ele ainda não está muito popular aqui no Brasil, mas esse é o futuro, né? Você depois vai tirar esse chip, vai jogar no computador e tudo do seu treino. Impressionante. Vamos lá. Pode passar para o próximo? Como é que a gente está de tempo aí? Estamos indo bem? E aí, um pouco, um pouco a evolução do vestuário, né? Você vê, olha como no século XIX, olha que dificuldade que era jogar esse esporte, né? Aí eu sempre brinco, dizendo que não precisava fazer preparação física, porque você não conseguia se mexer, né? Enfim, e daí, já na década de 20, essa daqui é uma tenista que ficou muito conhecida, inclusive tem uma quadra em homenagem a ela lá na França, a Suzanne Langley, a segunda quadra maior de Roland Garros, é em homenagem a ela. E ela revolucionou a época dela, jogando com uma vestimenta mais solta, né? Essa saia dela, e ela era super atlética, você vê, uma bailarina, né? E ganhou, assim, tudo que você possa imaginar. E daí já foi uma grande evolução nessa área de vestimenta, né? E aí, depois, na década de 70, você vê essa foto mais pra cima aqui, a Billie Jean King, ela vestindo um... Esse vestido aqui foi feito pelo Tate Tilly, tinha um estilista ali, que ficou muito conhecido na história do tênis, ele vestia as melhores jogadoras, como a Maria Esther Bueno, não vestiu as roupas dele. Então, eram feitas personalizadas, é uma coisa interessante, né? E depois foi virando moda, né? Desfile de moda. A Serena Williams, que está aqui, ela inventa a Nike, ela é patrocinada pela Nike, e cada torneio, você fica na expectativa, o que é que a Serena vai vestir, né? Então, ela tem essa coisa de uma perna coberta, outra descoberta, enfim, é um show à parte, né? Eu acho bem bacana isso, que além do jogo, tem todo esse... E os homens também, você vai ver lá na frente, que os homens também estão nessa. Essa parte aqui, é a melhor jogadora da atualidade, essa de cima, com a blusa verde, já... Pra você ver como as cores entraram no esporte, né? E essa é a Naomi Osaka, que é a atleta mais bem paga do mundo. Ela é... O pai dela é do Haiti, e a mãe é japonesa, né? Então, é uma mistura aí, muito legal, e faz muito sucesso a Naomi Osaka. Então, você vê como as cores entraram embora, o Wimbledon... Pode passar, por favor. O Wimbledon ainda mantém... É o único torneio, ao longo do ano, que mantém a tradição de só se vestir de branco. Próximo, Harumi. E aqui, os homens, da mesma forma, né? É um pouco... Um pouco mais fácil pra eles jogarem, né? Século XIX, aqui, com aquela raquete ainda artesanal, a década de 20, já com uma raquete mais industrial, mas uma roupa ainda calça comprida. Aí já vem o Borg. Isso aqui, ele tá todo de branco, porque tava jogando em Wimbledon. Você vê a grama, você identifica a grama aí. O Wimbledon... Todas as peças têm que ser predominantemente branca. E daí, eu quero contar uma coisa curiosa, que eu fui jogar uma vez lá, e eu não sabia que... Eu achava que eu tinha que estar de branco, né? Predominantemente branca. Mas eu botei uma fita no cabelo, vermelha, e eu tive que voltar da quadra pro vestiário, pra colocar um esparagrapo, pra ficar predominantemente branco, né? Enfim, então, o inglês é isso, né? Eles são muito tradicionais, eles mudam o mínimo possível, embora o esporte tenha evoluído muito em outros aspectos, né? Olha, você vê aqui o Agassi, por exemplo, todo colorido, e esse aqui, esse é o Nadal, esse que tá no Saibro aí, nessa quadra mais avermelhada, e é a mesma coisa que eu te falo. Ali, a Nike, você vê que ele tá todo combinando, né? É um desfile de modas. O tênis dele sempre combina com a camisa, e com a fita, a munhequeira, né? Que é esse implemento ali no punho, né? Que é pra enxugar o suor. Então, a moda chegou também ali no... No masculino. E esse aqui, o Roger Federer, que é um gênio, e tá de branco também, porque você tá vendo a grama atrás, a roupa de Wimbledon. Muito bem. E aí, pra chegar nesse nosso tema aí do tênis nos Jogos Olímpicos, tem uma história muito curiosa, né? O Pierre de Coubertin, né? Que, claro, trouxe os Jogos Olímpicos da Modernidade em 1896, em Atenas. Lá, já houve a modalidade tênis. E quem ganhou foi o John Pius Boland. Muito curiosamente, ele foi lá pra passear, ele não foi pra jogar. E o amigo dele, que trabalhava no Comitê Olímpico, disse, por que você não se inscreve? Naquela época, imagina, você se inscrever ali, meio que em cima da hora. Ele se inscreveu, ele era um político irlandês, e não era um grande tênis, tanto é que é até difícil encontrar fotos dele, né? Pois ele ganhou o torneio, né? Em 1896. E não houve a chave feminina. Mas no ano seguinte, em 1900, no ano seguinte, na edição seguinte dos Jogos Olímpicos, em 1900, aí ganha a inglesa Charlotte Cooper, claro. A Inglaterra era onde tinha mais tênistas mesmo, era o peso do tênis ali, já o tênis, esse tênis que a gente conhece, e aqui está vendo, e aqui embaixo tem justamente esse jogo lá, com as vestimentas, e ela ganha em 1900, finalmente. E daí, olha só que absurdo, o tênis ficou de 1896 a 1924, só que por causa da questão, aqueles valores olímpicos, do Pierre de Coubertin, embora ele tenha sido muito machista, porque ele não queria que as mulheres participassem, mas enfim, o tênis é banido das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, por causa de um suposto profissionalismo que os jogadores estavam recebendo para jogar, embora fosse amador, mas isso devia acontecer em qualquer esporte, os bons deveriam, talvez, receber, de alguma forma, ou de alguém, para participar. E daí o tênis sai dos Jogos Olímpicos e fica fora até 1984, quando volta como exibição, mas efetivamente como esporte olímpico só a partir de 1988. Ou seja, a participação do tênis nos Jogos Olímpicos, embora seja um esporte muito antigo, só se dá realmente, efetivamente, a partir de 1988 em Seul. Foi pouco, né? que apareceu em poucas edições. Exato. A gente citou a Charlotte Cooper, a gente tem um quadro no final aqui, de a balada do Olimpo. Quem você levaria para uma balada do Olimpo, né? Eu, que eu achei a Charlotte, né? Achei fantástica a história, eu falei, eu levaria a Charlotte Cooper que ótimo, ela está elegante aqui. Bom, e aqui é a equipe brasileira, né? Que está indo nos representar essa tira de cima, né? Que é o Bruno Soares, o Marcelo Melo, que são excelentes duplistas, o Marcelo Melo já foi no Mero Mundo Mundo, né? Mas os dois têm, eles não jogam juntos normalmente, curioso, e eles nem jogam tão bem juntos, as experiências anteriores não foram muito favoráveis, cada um tem seu parceiro, mas separadamente com outros parceiros, eles já ganharam todos os torneios, né? O Marcelo tem o Wimbledon, o Bruno tem a Austrália, Roland Garros, eles têm juntos todos os Grand Slams, e o Marcelo já foi número um do mundo muitas vezes, né? Então, eles estão classificados para dupla, e o Thiago Monteiro entra pelo ranking dele, e o João Menezes está também inscrito, também conseguiu a vaga por ter ganho o Panamericano de Lima. Enfim, infelizmente, não temos nenhuma menina, porque abaixo de 300 não pode entrar, a gente tem a Biedade que está aqui, isso aqui são alguns tenistas brasileiros, né? A Biedade estava muito bem, mas ela teve um problema de doping, depois ela foi inocentada, mas ela ficou um tempo fora, e isso foi muito, muito prejudicial para a carreira dela. Ela não está correndo atrás do prejuízo, jogando há um tempão já na Europa, e está indo muito bem, mas ela teve que praticamente recomeçar. Então, esses são alguns tenistas aqui, a Maria Sterbuena, obviamente, que encabeça qualquer lista de representatividade no Brasil, ela ganhou mais de 500 títulos, uma grande tenista, o Thomas Koch, o Guga, que ganhou três vezes o Alangarroso, o Meligeni também, que foi campeão pan-americano, a Biedade, aqui o De Molina, que é um bom jogador de duplas também, o Tomás Bellucci, a Luísa Stefani, ela agora se colocou entre as 30 melhores duplistas do mundo, olha que bacana, né? Então, a gente tem aí a Bia e a Stefani, quem sabe, para a gente torcer daqui para frente, não lá nos Jogos Olímpicos, que elas não vão poder ir, e a Cláudia Monteiro, eu botei aqui a foto dessa minha parceira, que também, por incrível que pareça, era uma tremenda jogadora de grama, e nós duas juntas tivemos aí uma super atuação, até mesmo lá em Wimbledon, e chegamos à nove do mundo. Então, esse aqui é um retrato um pouco do Brasil, no próximo slide, se puder passar, por favor. Aqui, o tênis paralímpico, não podia deixar de comentar, nós vamos com sete representantes, isso é muito bacana, legal. o Gustavo Carneiro, a America Aldoval, o Rafael Medeiros, Daniel Rodrigues, e Manitur Silva, a Ana Caldeira, e o Maurício Pomer. E aí, só rapidamente, para lembrar que o tênis de cadeira de rodas, as regras são exatamente as mesmas, a única diferença é que você pode deixar pingar a bola duas vezes. Duas vezes. Legal. muito bem. E aqui, essa é a arena que eu comentei com você, que infelizmente vai estar vazia, mas é aqui que vai ser jogado lá, o Ariake Tênis Parque, ela não foi construída para os Jogos Olímpicos, já existe um torneio que é realizado lá, mas olha só que espetáculo, ter teto retrátil, que hoje em dia está se usando muito, principalmente nas quadras centrais dos maiores torneios do mundo, que são os Grand Slams, por causa dessa questão da chuva, e às vezes o jogo não pode atrasar, então todos os Grand Slams agora têm esse teto que abre e fecha os tetos retrátil. E pode passar. Isso aqui, falando um pouco dessa questão da popularização, que eu vi que vocês têm conversado muito sobre isso, e como popularizar, e como trazer para esse público que está nos assistindo essa proximidade, esse acesso ao esporte, dizer que nós, por exemplo, do Instituto Patrícia Medrado, esse instituto que eu criei lá em 98, a gente tem esse programa e começou com esse programa aqui, Tênis nas Escolas, a gente capacita professor de Educação Física e a gente doa o material para a escola, desde que o professor faça o curso, isso, claro, são projetos escritos pela lei, porque a gente precisa de financiamento, coisa e tal, e nessa, pode passar aí, e nessa, nesses 22 anos de existência, a gente já, já entrou em 12 municípios, né, então a gente já capacitou professores de São José dos Campos, de Campinas, de Paulínia, de Bauru, aqui em São Paulo nem se fala, por meio de parcerias com as secretarias municipais de educação, então a gente capacita os professores, é um curso de 16 horas, a gente, porque ensinar o professor a jogar, quer dizer, ensinar o professor a ensinar é super plausível e viável que é para ele inserir a modalidade nas suas aulas de educação física, né, isso é bem possível, a gente vem fazendo isso há muito tempo, e eu fico feliz de ver o quanto o tênis, ele é, ele acaba sendo, é, sendo o queridinho das crianças, né, tem muita criança tímida que não gosta de jogar, e também aquela que não gosta de jogar futebol, e como eles se encontram no esporte, né, porque a gente também atende crianças diretamente com a nossa própria equipe, né, e a gente vê o sucesso que a modalidade faz, principalmente, a gente atua muito em comunidades carentes, né, e esse programa a gente leva, obviamente, para escolas públicas. E aí já capacitamos mais de mil, aí estão os resultados, enfim, aí são algumas fotos do curso mesmo, a gente ensina como ensinar o tênis para grandes grupos, você está vendo aqui na última fileira, na esquerda, uma foto com os professores, ainda no curso, mas aqui é um festival onde a gente coloca cem crianças numa quadra, mostrando o quanto a gente divide ali por estações, o quanto é possível e é fácil e é divertido, porque a gente leva a modalidade de uma forma lúdica. Eu não vou falar para vocês poderem me perguntar alguma coisa e comentar. queria voltar lá no último slide, Harumi, por favor, a Patrícia coloca a mão na massa, você que vai lá, você que ajuda, você está nas fotos todas aí. Sim, eu tenho orgulho de dizer que eu mesma dou esse curso nesses anos todos ou só talvez um ou algumas etapas de algum curso, mas eu gosto porque eu criei uma metodologia e eu conto muito a minha história, eu trago a minha experiência, eu trouxe esse programa para o Brasil, é um programa criado pela Federação, por aquele órgão que eu coloquei ali, ITF, pela Federação Internacional de Tênis, chamado Tênis nas Escolas. Eu trouxe esse programa em 96, justamente porque eu queria que o tênis fosse mais acessível, pensando na democratização do esporte. E aí eu comecei a inserir coisas e até a criar atividades, porque o professor de Educação Física vai ter muita facilidade, é uma quebra de paradigma, porque o professor diz não, eu nunca joguei tênis, não, não vou aprender isso daí. Mas aí quando ele faz o curso e ele vira uma criança, ele vê que é possível. E aí eu gosto de estar ali porque eu gosto de incentivar e fico muito feliz com cada término de curso, com a formação desses professores. E você viu que ela quer ter uma respirada a mais, ou seja, o negócio é lá dentro mesmo, é coração. Tem que ter, tem que ter esse sentimento, esse sentimento de ficar claro, o olho brilha, já não fica 12 por 8 a pressão, então já dá essa palpitação mesmo, Caio. Patrícia, uma coisa, eu acho que, eu queria que você falasse mais de um fator, vou te fazer uma pergunta, mas eu só vou dar uma contextualizada rapidinha. Lima, lá no PAN, o que me chamou a atenção, a segunda maior instalação deles foi feita dentro de uma comunidade, tá? Dentro de uma comunidade. Tanto que, eu estava de táxi, eu ia tirar foto, eu ia filmar, o pessoal falou, não filma, não tira foto, né? Então, depois eu entendi o porquê. Linda a instalação, tudo, e ficou de legado, foi agora até atendido por causa do pessoal de Covid, virou hospital de base, essa segunda grande instalação de Lima. Quando você vai lá no West Open, você pega a linha 7 do metrô, vai até o final, lá no bairro do Queens, e a gente sabe que, quando você desce da estação, você tem o parque, que tem a quadra central, o complexo lá, e o parque todo tem várias quadras públicas. E, se você quiser, ainda você atravessa a ponte, você tem o campo de beisebol do New York Mets, aonde aquele espaço também é voltado para a comunidade. A pergunta que eu quero fazer para você, com o projeto que você leva para as escolas públicas, existe também uma melhora na qualidade dos indicadores sociais, aonde você vai atender aquele público lá das escolas também? Como aconteceu, principalmente lá no Queens, lá em Nova York? Olha, nas escolas, a gente, depois que a gente capacita o professor, e a gente doa esse material, porque a gente ensina a pescar, e dá ali a vara também, porque senão a coisa não acontece, o que a gente pretende ali, é, primeiro, é importante para o professor, porque ele vai até se qualificar melhor, e isso, inclusive, pode abrir um caminho para ele, eu já tenho várias pessoas que começaram comigo com professores, e hoje em dia são professores mesmo de academia, ou tem seus próprios espaços, entendeu? Então, a gente visa uma melhoria da aula de educação física, a gente visa uma melhoria do professor, e a gente visa ampliar o acervo dessas crianças, né? É dar mais uma oportunidade. Agora, quando a gente atende diretamente na comunidade essas crianças, a gente já deu muitas aulas em CELS, e CELS, que são centros esportivos, centros educacionais unificados, e a gente percebe uma grande evolução das crianças em vários aspectos, eu, por exemplo, já botei mais de 15 garotos como menores aprendizes na Ípica Paulista, na Ípica de São Paulo, na Ípica de Santo Amaro, ou, como chama? Aquela do Brooklyn, não aquela lá de... A gente está com dois alunos, um aluno que já está formado em matemática lá nos Estados Unidos, que foi com bolsa de tênis, temos um que está indo agora por ele ser um bom aluno, entendeu? Então, o tênis, eu não tenho dúvida de que ele diminui essa desigualdade, e que a gente oferece muitas oportunidades de mudança de visão de futuro para essas crianças, né? A gente já tem alunos efetivados lá na Ípica em setores distintos, a gente não está formando só atleta, aliás, a gente não... É o que a gente menos forma o atleta, né? A gente forma o ser humano por meio da modalidade. Então, a gente tem esse menino que foi lá nos Estados Unidos, ele está fazendo engenharia mecânica, é isso que ele quer, né? A gente sabe que não vai ser um grande tênis, ele já foi lá. Esse outro que está indo agora, também está indo porque a gente criou toda essa estrutura para ele, mas nem está indo como tênista, entendeu? Ele está indo porque ele foi um bom aluno e o tênis ajuda como? Porque dá mais concentração, dá mais foco, o tênis é um esporte individual, você aprende coisas que você precisa para a tua vida profissional, entendeu? Então, a gente acredita sim que a gente faz essa diferença, a gente tem indicadores ali, a gente pesquisa, faz esse monitoramento e os resultados são muito positivos. Que bacana, viu? Que... Parabéns, que noite foi essa, Marcelo? Tem os... O chat está bombando aqui, pena que a gente não vai conseguir dar vazão para todo mundo, mas o último... O último comentário aqui, Harumi, a Aninha Pires, olha o que ela coloca. Que delícia de aula, que mulher de fibra, obrigado pelos conhecimentos. É o Brasil... Obrigado. Lisiane, parabéns, excelente palestra. E eu acho que dá tempo de uma aqui, da Lisiane mesmo, às 8h18, Harumi, ela pergunta assim, para as escolas sem materiais, a raquete de mãos, feita de papelão, pode ser a alternativa para que a criança possa vivenciar um pouco dessa experiência? Patrícia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho muitas opções e a criatividade do professor de educação física é que me fascina, sabe? Eu já dei curso para onde estavam juntos professor de educação física e professor de tênis. E você vê que o professor de educação física já está acostumado com essa falta de material e tudo mais. E esse improviso, essa criatividade, vale a pena, você pode, várias coisas se transformam em raquete, por exemplo, aquela que é um cabide que você coloca uma meia. Eu já fiz bola, por exemplo, de amassei papel, botei uma pedrinha dentro e coloquei durex para ela ficar mais pesadinha e aí você faz, claro, um jogo sem quicar, mas bolas tem muitos clubes que doam também. Enfim, tem várias alternativas. Eu acho que a raquete de papelão também é uma dessas. Eu lembro de um projeto social que eu fui voluntária da ESPN Brasil, da Caravana do Esporte, que a gente fazia, a gente levava uma maquininha e fazia uma raquete com madeirite, depois pintava, pedia um artista plástico da cidade para pintar. Eu tenho uma coleção dessas raquetes, ficou lindo. Mas isso para mostrar para cada comunidade que eles podem resolver as suas questões sem depender sempre do poder público, porque senão a gente fica eternamente nessa queixa, cadê o meu material que não chega, cadê isso? Então, se a gente puder criar, seja raquete de papelão, seja raquete de cabide com meia, ou seja qualquer tipo de instrumento, vale a pena, porque é ampliar esse leque de possibilidades. Olha, é com dó no coração que eu tenho que terminar essa live, agradecer do fundo do coração a Patrícia, deixar aberta aqui as portas da Double Age, já falo pelo Marcelo também, pelo Cuca Aberta, assim, não mediremos esforços para que o Tênis nas Escolas, o projeto da Patrícia, chegue em mais pessoas e que, enfim, alguns, os órgãos públicos, mais escolas, chamem, essa iniciativa bacana para o Brasil inteiro vivenciar esse modelo de esporte que encanta o nosso país. Obrigado. Bacana, eu que agradeço o convite, dizer que o Tênis, estou muito feliz também que o Tênis, ele está sendo mais visto, infelizmente, por essa situação que a gente vive, foi considerado os esportes mais seguros da pandemia, quer dizer, teria sido melhor que não tivesse essa visibilidade e não tivesse a pandemia, mas, enfim, essa é a situação que a gente vive e estou feliz pelo convite, super obrigada e parabéns por esse esforço de trazer tanto esporte aí para a nossa realidade e para todos esses que estão nos assistindo e sigamos, boa sorte para vocês, obrigada. Obrigado, Patrícia, sensacional, você deu um presente não só para toda a nossa audiência, para mim, para Caio Graco, mas também para ela, Carolina Wozniak, que fez aniversário hoje, Caio Graco, em 11 de julho, você me perguntou, se fazer aniversário, ela, Carolina Wozniak, ex-tenista, ganhadora do Australia Open 2019. Esse Marcelo é demais, Patrícia, beijo do coração, continuou batendo esse bolão aí pelo tênis do Brasil para todas essas crianças aí, beijo, saúde, sucesso. Beijo, sucesso, tchau, tchau. É, Caio Graco, é muita emoção, é muita emoção, Caio Graco. Essa aqui, o coração palpitou mais forte, Marcelo. E mais uma vez, mais uma, na noite, a questão das escolas públicas sendo levantadas, fiquem antenados aí, que o Overtime, o bicho vai pegar. Sim, o Overtime, que vai ter mais aniversariante no Overtime, tem mais aniversariante no Overtime hoje. Não perca, Caio Graco, não perca. Perguntou, a gente resolve, Caio Graco. Só faltam seis números, Caio Graco. Eita, está ótimo. Depois eu quero seis números da Mega Sena também, olha. Que abanão. Pessoal, parabéns, Caio Graco e Cuca Beta. Que maravilha. Olha, valeu, Pati. Muito bom, muito bom. A Patrícia de Cunto Braco, olha. Muito bom. Impactado aqui ainda, viu? Bom, cinco minutinhos, para a gente vai para a última palestra do dia, depois Overtime, Balada do Olimp, e aí a noite não tem fim. Então é o seguinte, 21h05, Tominha, cinco minutinhos só de atraso, 21h05, a gente volta. É o tempo da gente encher a água, encher o tanque, e a gente está de volta. Beijos! Este é o paraxute, ou paraquedas Fiori. Você pode usar ele para ganhar potência e resistência no nado. Ele vem em três tamanhos, pequeno, médio e grande. E além disso, você pode combinar o uso dele com nadadeiras e palmares. E aí,